Galera, gente fina do programa Ajuda Mais, salve, salve, é muito bom ter a sua companhia nesse humilde programa Já um toque bacana, o frio já invadiu o Japão, então pra você não ficar gripado, não ande descalço E evite tomar gelado, principalmente a criantada, porque senão vai ficar assim com o outro gargante E aí ó, tomando friagem, só sabe que é melhor prevenir do que reivindicar E como eu havia dito durante toda a semana, as melhores fuitadas que chegaram aqui na nossa redação até quarta-feira Vão estar passando no nosso programa em forma de torpedo, igualzinho essa aqui Então se você ver aí, ó, não, tá assim, tá bom? Então é isso aí, pra esquentar geral, vai juntando toda a galera em frente, a TV E se você estiver sozinho, não pense assim, porque quem assiste o Agenda Mais, nunca está sozinho Então agora aumente o volume, porque está no ar mais um Agenda Mais O seu fim de semana começa bem aqui com o programa Agenda Mais E semana passada, Brasil, Japão e todos aqueles que estão ligados na Globo Internacional Viram só um pouquinho do que o Luciano Ruto aprontou aqui no Japão O seu fim de semana começa bem aqui com o programa Agenda Mais A nossa equipe deu todo o suporte de produção E pra você que perdeu, a gente fez aqui um breve resumo Dá só uma olhada O Luciano Ruki chegou no Japão E como sempre, toda aquela correria que você aí de casa conhece muito bem Aeroporto, bagagem, fuso horário Ah, e claro, a dificuldade continuou Eu hein, não entendi coisa nenhuma, parece que vocês estão falando japonês comigo O senhor Ruki atravessou metade do planeta pra fazer uma série de matérias no Japão Talvez a mais difícil tenha sido essa Devar a Meire e a filha pra reencontrar o pai Luciano E mora em Zoom Eu tô aqui no Japão Por causa da filha dele E por causa da família dele E dessa vez sempre me deu pra garanto Uma mega operação foi armada A Clarice, produtora do Caldeirão e o Rodrigo Tiveram que inventar uma boa história Pra tentar convencer o Luciano, marido da Meire A ir com eles até o tempo Até que o Xaveco foi convincente Eles disseram que eram amigos de um parente do Luciano E que estavam no Japão Em Rua de Mel Viajando pelo país com mochila nas costas É coisa de mochileiro E pelo jeito, colou Ô rei, eu tô vindo aqui, ele vai levar vocês, né? Tá bom, então eu vou pra lá também, tô indo pro templo Agora eu vou me posicionar lá Vou ligar palito, boa, vamos com tudo Lá no templo, Luciano Ruki simulava uma gravação Vamos a Tóquio Tá bom? Vamos fazer de novo Pra fazer um rápido resumo O que puxou o assunto com o Xará Luciano E daí a conversa desenrolou Saudade do Brasil, né? Brasil, da família Você é de onde no Brasil? Eu sou de Marília Marília? Marília, interior de São Paulo Isso Ah, muito bom Inclusive minha mãe, esposa, em Prudente Aonde? Em Prudente, presidente Prudente Presidente Prudente? Eu vim, deixei minha filha com sete meses Filha? Sete meses Sem ver? Sete meses, ela pequenininha Tem imagens dela até hoje Deixando ela e entrando no carro pra ilação A gente podia gravar isso numa cita separada É um depoimento pro seu ou pra tua família E a gente exibe no Natal, no Natal, se você é autorizado Tudo bem Pode ser? Ótimo Então, fala com a atenção É outra coisa Se ação de conversão não dá isso, ouça o material Bom, gente Tô esperando, né, amor? Tá, pra chegar já Vou entender até agora Vou aguentar mais um pouco Tudo bem Tô feliz mesmo assim Te aguardando Você é minha filhinha Demais, demais Você é tudo pra mim Você Minha filha Tô com muita saudade Com certeza Esse foi o maior presente de Natal Dessa família Olha só, galera O Agenda Mais é o bicho E você aí tem um animal exótico E quer mostrar ele aqui No nosso programa Não perca tempo Entra em contato através do meu agenda Arroba IPT.org Ponto CO Ponto JP Ou através do nosso vídeo Eu já vi gente aqui criando Iguana Cobra Rambster Mais um bichinho tão subate Igual esse Foi a primeira vez Dá só uma olhada Sempre gostei muito de animais Sempre gostei de adotar cachorros da rua De pegar a gás da rua De criar no telhado Ou de cuidar de passarinho Hoje eu tenho a mafalda A mafalda Eu pesquisei muito Porque eu já estava sentindo falta De ter um bichinho de estimação Eu já estava sentindo falta De ter um animalzinho Assim pra mim E eu pesquisei muito Eu pensei em cachorro Eu pensei em gato Eu acho ela linda Mas tem gente que olha E fala Credo Que bicho é esse? Tem gente que acha bonito Tem gente que acha estranho Tem gente que acha no gente Mas é um animalzinho dócil Não é um animal bravo Apesar da aparência dela Não causa risco Não tem perigo É exótico É um animal que eu vim conhecer Aqui no Japão E... Ah, ela... Eu acho que ela é ideal Assim, pro dia a dia do Japão Né? Ah, tá melhor Bom, pra dar o banho nela A água não pode estar gelada Tem que estar morninha E não pode afundar ela também Porque senão Ela fica mais foda Aí eu dou banho só com água mesmo Usa uma escovinha de dente Na verdade ela não é um animal De ter cheiro forte, né? Mas assim, às vezes fica Algum cheirinho do xixi Alguma coisinha assim Aí eu dou banho mais pra isso mesmo, né? Aí eu seco um pouquinho com a toalha E depois eu seco com o secador Ela não dá trabalho Ela não é um animal que necessita de veterinário É... Ela dorme bastante Ela não faz barulho Então não precisa levar pra passear, né? Então é um animalzinho assim Que... Que eu me adaptei demais a ela Assim, eu já tenho um carinho enorme por ela A minha vida não é a mesma depois da mafala É... Eu deixo de comprar Às vezes Alguma roupa Que tenha alguma linha Assim, por causa dela Porque se enroscar na unha dela Pode machucar Eu deixo de viajar Porque eu fico preocupada Em quem vai cuidar dela Assim... É como se fosse um filho E eu já não consigo mais Assim Pensar na minha vida sem ela Pra mim O simples fato assim De eu deitar todos os dias na cama Pegar ela Ficar uma hora comigo E ela só dormir comigo Já é... Já é maravilhoso pra mim Assim É... Porque eu gosto dela E eu sinto que ela gosta de mim É coisa de dó, né? Eu dou fruta pra ela Eu dou queijo magro pra ela Eu dou ração pra ela todos os dias A água dela tem que trocar todos os dias E faz parte da dieta dela Como um oriço piquemel africano É... Tenebrio E grilo Pra quem não conhece Tenebrio É um vermelhinho Como que é no pet shop No pet shop do Japão Você acha como o Harinezum É... Ela custou 16 mil Na verdade Como qualquer outro animal no Japão Quanto mais filhote Mais caro é Eu paguei Mais ou menos uns 16 mil na gaiola Esse bebedouro Ele é pra passarinho Na verdade Só que ele é ideal Porque se for bebedouro De pipeta É... Pode machucar O pescoço dela Eu paguei em torno de 200 de ienes Nesse bebedouro No inverno Ela não pode passar frio De jeito nenhum Então Eu comprei esse sapetinho É um... É uma plaquinha E ela aquece Eu paguei por volta de 4... De 4 a 5 mil Bom, gente Essa é uma salda Moura e siga o meu picano É o meu bichinho de estimação Qual é o seu? Música 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 Música